Pessoal, começando mais uma investigação do caça sobrenatural, é Sandro Silva para esse vídeo e hoje estamos gravando uma casa cabulosa, uma casa que a gente já gravou há algum tempo aqui e foi muito assustador. Está aqui comigo o Besouro. Salve, galera. Estamos aí. Temos hoje o nosso novo integrante, está de câmera man aí, o Maicon. Salve, galerinha do caça. Seja bem-vindo, Maicon, ao caça sobrenatural. Obrigado. Espero que você aí goste do trabalho e se acostume com os fantasmas. O Maicon, para quem não sabe, ele já gravou comigo há algum tempo lá atrás. Quanto tempo? Um ano mais? Um ano, dois anos. Um ano e meio, né? Um ano e meio atrás ele fez uma participação bem curta dentro do canal, mas ele não pôde estar acompanhando devido ao seu estudo. Mas agora ele voltou e é integrante novo. E eu falo para vocês, gente, essa é a nossa formação oficial para 2024, galera. Beleza? Então vai ser eu, Besouro, Maicon, a formação oficial. Aí tem o pessoal que participa de vez em quando. Vocês vão ver muito de vez em quando os freelancers. Mas agora é fortalecido a equipe para 2024. É nós três. Beleza, rapaziada? Caça Sobrenatural chegando à sua telinha para mais um vídeo cabuloso. Like no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque está começando mais um local assombrado. E a gente veio aqui para investigar com a equipe do caça. Bora lá! Ó, cuidado, tem que ter a Vespa aqui. Não filma aqui. Não bata a luz ali na área que tem Vespa. Os olhos levam uns mordindo. Está de boa, Maicon? Galera, essa casa aqui é bem aterrorizante, né? A gente veio para gravar para vocês já com bastante receio. Mas vamos lá. Aqui fecha as portas, o Besouro todo sozinho. Sim. Onde está o outro? É cabuloso para caramba aqui, cara. Chega aí, chega aí. Chega aí. Chega aí agora. Chega aí. 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 Dô perto de nós. Olha o K2 deu uma acionada. Dô perto de nós, né? Dô perto de nós. Cara, pertinho, olha. Essa casa aqui é cabulosa, mano. Cabulosa mesmo. Já dá pra sentir, né? Uma sensação ruim aqui, né, visor? Ai, cara, aqui. Que coisa calma? Nossa, velho. Passou um vento ali na janela dentro da casa, cara. Cara, passou um vento ali, velho. Besou, né? Passou assim, ó. Passou, foi caminhou lá pra dentro do quarto, cara. Eu tô todo arrepiado. Olha aqui, filma aqui. Ó, cara, tô arrepiado, velho. Cara. Cara, e não é gente, não, velho. Desouro. Passou, cara. Estamos lascando aqui, meu Deus do céu. Não, não, não. Estamos lascados, nós estamos... Não vou falar. Cara, passou lá dentro, besouro. Passou lá dentro, cara. Uh, cara, que susto que me deu no teu reflexo agora. Que diabos. Besouro. Você não passou pra lá. Besouro, ele entrou lá pra dentro do quarto, besouro. Bem pro quarto que fecha a porta e bate a outra. Ó, e tá aberta a porta, cara. Filma lá pra você ver lá, ó. Cara, ele passou, ele entrou lá pra dentro. Entrou lá pra dentro. Caraca, mano. Ô, velho. Ô, eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô arrepiado, cara. Eu tô assim... Olha aqui. Olha aqui. Escutou? Olha aqui. Cara, ele entrou pra casa, senhor. Ele entrou pra casa. Você ouviu? Escutou ou não? Não deu do céu. Fez eco dentro da casa algum... Não deu do céu. O que é isso? Ei. Oi. Oi, meu Deus do céu, senhor. O que foi isso que andou aqui? Olha aqui, olha. Olha meu braço. Cara, eu tô todo arrepiado, mano. Eu tava andando lá dentro, eu escutou pra fazer check, check. Deveu vir aqui, ó, e foi... Ô, cara. Não, não tá normal o negócio aqui, cara. Eu já passou o vulto lá dentro, cara. Hoje ele tá muito mais sensível à casa. Você tá ficando doido, velho. Tô todo... Cara, tô todo arrepiado, mano. Não, não. Tô arrepiado, cara. Meu Deus do céu, meu Deus do pedido aqui. Ai. Nossa, cara. Nossa, velho. Nossa, velho. Passou o vulto ali na janela dentro da casa, cara. Nós vamos ter que entrar lá dentro, cara. Já, já. Vamos, vamos ir, cara. Mas aqui eu já vou falando pra vocês que aqui fecha as coisas. Tem que aguentar, velho. Nossa, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Nossa, cara, que medo aquele vulto que passou ali, cara. Eu tô sem nada de luz, cara. Ó, vem, colega, aqui, velho. Boa. O que que tá mandando aqui, né, essas caras? Eu não vi, meu Deus do céu. Com licença. Foi? Alguém tira o barulho? O que que foi? O colega falou que tinha pulido na clipartola. Hã? Tinha pulido na clipartola. O quê? Ovo. Sim? O que é esse cheiro? Esse cara que cheiro foi. Carniça, né? Hã. Tô sentindo? Hã. Ô, piada. O que que é isso? Cheiro. Esse negócio não tá bom aqui, mano. Ó, vamos enxergar aqui, ó. Ó, passou, não tá pra cá. Ó, entrou pra esse quarto aqui, ó. Isso que fecha a porta, cara. Por que que tá firme nessa porta? Não era assim. Estranho. Não era assim essa porta. Agora, meu. Venho pra cá. Venho pra cá, besouro. O voto que eu vi. É você? Não. Não. O que que fez? Você subiu? Escutou, né? Escutou, cara, mãe. Escutou, mãe? Sim. Olha, essa é o fechador aqui. Fez assim, ó. Um dia que dava aqui. Fez assim, assim. Ah, Deus doido. O K2 aqui ainda tá acionando bem pouco. Ah, você tá zoando comigo? Ó. Você tá atirando com a minha cara. Ah, não era esse quarto. Ah, não é essa porta da cruz, cara. Nossa, eu fiquei já com medo. Aham, mas tava lá gravando. Apareceu uma cruz, assim, tipo, de volta a cabeça. Quer ver? Eu acho que deu a vitória. Nossa, que medo, velho, de andar aqui. Falta lanterna, né, besouro? Falta lanterna. Não sei nada. Não sei nada. Eu deixei a minha calentinha. Esqueci o que se fazia. Fechada a porta, cara. O que é isso? A porta da cruz tá fechada. Meu Deus do céu, cara. Que morro. Olha lá, filma lá. Cruz desenhada. Esse quarto aqui é o pior. Tá fechado. Não tinha esse tambor aqui, ó. Que estranho. Venha ver aqui, ó. Ó, não tinha esse tambor aqui. Não tinha? Não tava aqui. Eu vou fechar a janela, porque se acontecer uma necessitação aqui, quem tá assistindo vai dizer que entrou alguém aqui, correto? Então eu vou fechar. Pra não ficar aquele papo que alguém entrou aqui e fechou as coisas, entendeu? Então agora eu vou fechar. Pra já não ficarem falando, né? Ah, alguém pulou a janela e fez lá uma necessitação. Então, cara, vamos fazer isso. Vamos pular essa necessitação, mas aqui eu não tenho tempo. Exatamente. Só que agora, apesar de eu não ter que trabalhar assim, é transparência agora. Eu quero pegar e fechar tudo. Se acontecer uma necessitação aqui dentro, não dizer que tem alguém aqui, entendeu? Na última vez a porta aqui fechou, cara. Mexeu, fechou, abriu. Esse lugar aqui é muito cabuloso, cara. Eu tô achando que tá até tranquilo, porque fora o vulto. Fui eu que abri. Quero ver se não tem ninguém aí, né? Sabe o que eu notei, senhor? É bem quente aqui, gelado. Bem, ó. Aquele quarto, né? Ah, mas aqui é... Tá vendo? Tá tranquilo, né? Piazada. Eu acho que a gente poderia já ir trabalhando no Spirit Box já. O que vocês acham? Eu acho que sim. Eu tenho uma ficha já, né? Pessoal, eu acho... A gente vai fazer o Spirit Box, né, Besouro? É mais interessante, né? É, né? E aonde que vocês querem fazer? Sei lá. Viu? Eu, por mim, nós começávamos o Spirit Box, tipo... Vindo de lá pra cá. De, tipo, vai fazendo o Spirit Box pela casa e passando. Andando com o Spirit Box. O que que você acha? Dá bem melhor. Bem melhor. Também acho. E depois a gente pode passar o espectro... Nossa, você viu? Aham. Tá trincando a casa, ó. Trincou o aparelho aqui, ó. Boa. Ó. Ó o tamanho da trenca. Aham. Ok. Beleza, pode ser então? Então vamos lá. Tirar essa mochila e deixar mais pra cá. É, eu acho, cara, bem... Bem cabuloso. Bem cabuloso aí o lugar. É. Eu acho que vai dar pra... Ó, vamos chegar aqui, ó. Meu Deus do céu, senhor. Tá porta mexendo, senhor. Meu Deus do céu. Caralho, meu irmão. Você viu? Você viu que a porta mexeu, cara? Você é louco, velho. Meu Deus do céu, eu quero ver uma coisinha, ó. Cara. Filma aqui atrás da câmera, venha. Traz a câmera, cara. Traz a câmera, você viu que a porta... Cara, mano. O Jota mexeu, cara. Você viu? Você viu a porta mexendo? Sim, cara. A porta mexeu. Não tem ninguém aqui, cara. Olha, não tem ninguém aqui, cara. Ó, o que foi isso, velho? Não tem como, cara. Ô, cara. Eu tô com medo de ir ali, cara. E aí? Filma aqui, cara. Mostra que não tem ninguém, cara. Mostra que não tem ninguém, cara. Mostra, mostra. Faz um 360. Vira aqui já pra mim. Vira aqui, vira, vira, vira aqui. Ela deve ver que tem alguém escondido atrás da porta. Olha aí, ó. Tem ninguém aqui, cara. Você viu? Porta mexeu. Porta fecha, velho. Começou a fechar as portas, visou? Nossa. Cara do céu, já tô todo arrepiado, mano. Ô, sério? Ô, sério, mano. Sério, cara. Vira, velho. Vira, vira. Vira, vira. Vira, vira. Vira, 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 vira. Vira, 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 vira. Nossa, esse quarto aqui é um dos mais... Um dos mais... Ó. Ó, tá vendo? Ó, fechadura, ó. Ó, essa porta não tá. Ó, eu vou soltar, ó. Tô tentando abrir, ó. Você viu? Tá vendo? Pra não dizer que alguém entrou. Entendeu? Cara, você tá ligado? Olha que ó, o Zoró. Né? Não vamos falar... Vamos falar... Ah, é alguém que tá entrando aqui pela porta, cara. Passou uma mulher, cara. Você viu? Passou uma mulher, cara. Eu juro por Deus, cara. Olha. Olha. Nossa, cara. Nossa, cara. Você viu lá, cara? Cara, do céu. Passou uma mulher, você viu? Passou uma mulher aqui. Dá a luzinha. Tá comigo? Não sei. O que aconteceu, cara? Nossa, eu tô arrepiado. Olha aqui, ó. Tô arrepiado, mano. Cara, passou uma mulher aqui, cara. Eu vi, cara. Não tem nada, Bisoró. Não tem nada, cara. Não tem nada, cara. Daqui a câmera. Passou uma câmera, cara. Juro, juro, juro. O cara que passou uma mulher aqui, cara. Passou uma mulher aqui, Bisoró. Cara, ela foi pra cá, velho. Sério, Bisoró. É sério, cara. Passou a mulher pra cá, cara. Ela veio pra cá, Bisoró. Olha lá no quarto, viu? Não pode ser gente, cara. Não pode, não pode. Vê se tem alguém. E aí, cara, Sandro? Olha pra cá, mano. Olha aqui. Cara, olha nesse quarto. Olha aí, cara. Vai que é gente que tá aí, louco. Cara, parecia muito réu, velho. Ô, parecia muito réu, Bisoró, a mulher, cara. Tô com a minha luzinha aqui, cara. Cara, eu... Ô, essa porta não tava aberta? Tá. Cara, cara, essa porta não tá sozinha. Bisoró, passou uma mulher. Passou uma mulher aqui, cara. Cara, que cena. Sério, cara, passou uma mulher aqui. A pessoa não, ela não volta. A porta fechou. Hã? Cara, eu quero ir fora, cara. Já, não sei. A porta fechou, Bisoró. Olha aqui, cara, eu quero ir fora. Bisoró, essa porta fechou, cara. Que bonito. Olha, cara. Que erro do céu, cara. Não pode, Bisoró, não pode essa porta sem mexer, cara. Ô, tem alguma coisa aqui. Ei. Quem que tá aqui? Não tem nada, não tem nada, cara. Cara, tô todo arrepiado, mano. Tô arrepiado aqui, Bisoró. Cê viu que fechou a porta? Cês viram, né, Bisoró? Michael, cê viu ou não? Não vi, mano. Não vi. Fechou duas ainda. Ficou duas. Ô, velho. Bisoró. Já tá conseguindo arrumar, hein? Tá conseguindo enxergar mais ou menos? Ó, a mulher passou, cara, aqui na frente, velho. Por isso que eu tô falando. O que a gente tá fazendo agora aqui é doideira. Porque se aparecer alguma coisa aqui, velho. Eu, na verdade, sou o primeiro que grita, porque eu tô vendo pela tela. Enquanto que cê tá vendo, eu tô bem quieto. Cara, se eu ver, eu vou falar, velho. Não, mas não vou. Tá tranquilo aqui. Já tá preparado os puros de bota? Ô, mulher. Você que apareceu aqui na casa. Nossa, eu tô todo arrepiado, velho. Olha aqui, ô, garoto. Tô arrepiado, mano. Você é o meu noção da escuridão, né, sabe? Michael, você que tá voltando agora a gravar, eu vou já pegar uma casa dessa. Como que cê tá? Ah, tá complicado pra mim, cara. Tá muito forte a minha situação aqui. Deixa eu passar antes essa visão. Eu tô aqui, cara. Eu já tô morrendo de medo. Ô, viadão, andou aqui, cara. O que é isso? Escutou? O que é isso, cara? Ouviu, cara? O que é? Ô, tá andando aqui. Tá andando nesse quarto, cara. Cara, tá andando nesse quarto. Cara, sério, tá andando nesse quarto, besouro? Tá andando lá, ó. Tá andando, tá andando. Calma, calma, calma. Cara, tô todo arrepiado, mano. Calma, que soro. Cara, andou aqui, velho. Andou, velho. Tudo falando, cara. Ó, tipo, fez esse barulhinho que eu tô pisando aqui. Eu não me escutei, ô, senhor do céu. Ah, mano, vamos enfrentar, cara. Ó, não tem nada aqui, cara. Tá bem? Ei. Se você tá fazendo manifestação aqui, fazendo barulho de passo, eu vou convidar pra você pra falar no Spirit Box com a gente. Liga esse Spirit Box, ó, besouro. Liga. Liga aí, besouro. Liga esse. Ó, esse é o quarto da cru, gente. Ó. Que apareceu no último vídeo. Besouro. Você já ligou? Tá ligado, sim. Cara, tava fazendo, mexendo aqui, né? Não viu? Não venha muito perto, besouro. Essa câmera tem muito zoom. Entendeu? Piazão ficou lá no escuro, que tá pior. Tá bem, Maicon? O que faz? O que faz, besouro, já falou aí. A gente tá gravando. Tô gravando você, mas tô com o maior respeito aqui. Mas você que começou a fazer barulho aqui de passo nesse quarto, e eu vim aqui. É o quarto onde apareceu essa cruz de ponta cabeça. E eu quero saber por que que você tá fazendo manifestações dentro da casa aqui. Nossa, isso aqui era o Paz, cara. Ela quer paz, mano. Parece que tem um vulto preto atrás do Maicon. E eu falo pra direção. Cara. Você quer paz, mas a gente não veio aqui pra fazer mal pra você. Nós só viemos se comunicar com você e mostrar que o sobrenatural existe. Isso não é muito suporto. A fé já fica. Aguenta aí, mano. Tá vendo que mexeu em alguma coisa aqui? Caralho, não precisa ir nesse corredor. Deixa eu ver se... Não adianta ajudar. Não adianta ajudar, cara. Nossa. Ela não tá querendo ajuda. Por que que você não tá querendo ajuda? Por que que você não quer ajuda, se nós estamos aqui pra fazer essa ajuda a você? Por que que você não quer? Por que eu tô bem? Quer ver? Por que eu tô bem? Por que eu tô dizendo? Por que eu tô? Ela tá dizendo que tá bem, então, cara? Por isso que ela não quer sair daqui, ela não quer ir embora. Mas e por que você Por que aconteceu essa cruz ali De ponta cabeça na porta Besou Vai andando, vamos indo mais pra frente Fazendo super de volta Eu vou sair desse quarto aqui, cara Vamos sair daqui, cara Cara, que sensação horrível aqui, né, rapaziada Tá ruim de andar, na verdade, né Vai, 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 tipo, pegando na parede Sabe, pra você achar Vamos pra frente, pesado Vocês fora Vocês fora, falou Nossa Que que foi isso? Você escutou? Uhum Cadê a luzinha? Você escutou isso? Tio fez Cara, parece um monstro, velho Acende a luz, cara Vai tomar nos olhos, mano O que que foi isso? O que que foi isso? O que que foi isso? Você escutou isso? Vocês escutaram? Tio fez Um negócio estranho, cara Foi audível, né? Foi Morte Nossa Cara, eu não tô bem, sério, meu amor Eu tô com uma sensação horrível, cara Nossa, fechou a porta, cara O que que foi isso? Onde é a porta? Fechou Fechou, você escutou? Eu escutei, eu menti Ah, meu Deus do céu Olha lá, olha a caneta Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá A porta da cruz, cara, que fechou Nossa, cara Olha o céu Cara, a porta da cruz que fechou, velho Olha lá Cara, tá fechando Cara do céu! Você viu a batida forte, cara? Meu Deus do céu ali! Cara! Meu Deus, eu fechei janela, não tem vento! Não tem nada aqui! Como que fechou aqui, cara? Pessoal, como que fechou? Eu tô fechando, não sei o que é. Pessoal, não tem como, cara! Entra! Entra! Ah, não, cara! Eu não vou fazer nada, não! O cara falou no split box pra mais entrar! Eu não vou apagar a luz, mas nem a pau, velho! Não, sério, cara! Eu não vou apagar a luz aqui, cara! Meu Deus do céu! Como que fechou essa porta, cara? Como? Não tem, cara! Vou entrar bem rapidinho aqui, ó! Só vou mostrar! Olha aqui, gente! Não tem ninguém, cara! Como que fecha essa porta sozinha, cara? Vocês viram o tamanho do estouro que deu o que fechou? Para! Sai daí, eu não vou ficar mais nesse quarto! Não vai nem a pau, velho! Eu vou ficar nesse quarto, exato! Cara, que cabuloso! Vocês querem ficar no escuro? Foi isso, foi isso, cara! Hã? Escutou a vozinha? Não! Meu Deus do céu, velho! Ó o piezante! Vocês querem ficar no escuro? Você quer ficar no escuro? Não, rapaz! Fique! Não, rapaz! Não, rapaz! Fique! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Arruma o LED lá, ptá! Arruma o LED! Arruma lá! Arruma que essa luzinha minha pode acabar a luz! Arruma aí, cara! Arruma! 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 Tem a luz aí! Não, quer que ilumine? Ilumine! Ó o besouro! Não tem velho! A porta fechou muito forte! Muito forte! Cara, eu botei! Ficou filmando aqui pra topiar com uma luz! Deixa eu fechar de novo! Cara, que impressionante a manifestação, velho! Não, eu não fico, tá vendo? Não, eu não fico, tá vendo? Não vou ficar na minha pau, cara! Não, verdade! Eu não vou ficar no escuro aqui! Olha o tamanho do estouro que deu nessa porta fechou, cara! Do nada fechou, beijo! Você é doido, cara! Conseguiu? Conseguiu? Quer ajudar ele lá? Ajuda, cara! Vai, volta essa luz logo, cara! Boa, galera! Fala pra vocês que... Conseguiu? Graças a Deus! Oi! Escutou? O cara tá andando aqui, velho! Ah, cara! Ah, não, velho! Não foi pesado! Na boa pesada! O cara, não tem como ficar perto desse quarto sem luz! Conseguiu? Conseguiu! Ó! Verdade, cara! Não tem como ficar sem luz aqui, eu vou desligar aqui! Uou, louco, mano! Vamos voltar pra câmera normal? Ó! Ó, pessoal! Vou dizer uma coisa pra vocês! Essa porta aqui, ela fechou muito forte, cara! E não tem nada, cara! Ah, vamos dizer, ah, foi o vento! Mas, beleza! Mas, e como o vento por onde? Entra! O vento atravessa a parede agora! Não tem, não tem lógico que aconteceu aqui! Cara, essa... Praga dessa porta fechar na... Na cara, nossa! Bem, dizia que... E você viu que ela tava falando nos pitbox, né? Aham! Pra nós entrar ali, mas eu vou... Ela tava mandando a gente entrar, cara! Ah! Se não vai entrar, não! É alguma coisa de amor! Não, aí vai pegar a nós ali, velho! E é no quarto da cruz pra baixo! Aham! Do ponta cabeça! Ó! Escutou? Tipo, passa! Vamos fazer... Vamos terminar logo esse pitbox aqui, ó! Vou ligar aqui! Oscar, tudo de novo! De novo! De novo! De novo! De novo! Não é lá fora, não! É aqui dentro! De novo! De novo! De novo! De novo! De novo! Ai! De novo! morte de novo falou cara ele tá tipo ou eu não sei que que tá falando morte será que não é uma entidade da morte que tá aí cara pior que ele busca não tem cara essa porta ali ó eu não entro mais naquele quarto ali eu não entro nem a pau velho até eu quero ficar aqui porque você né não se filma aí né deixa eu fechar essa porta eu não quero dialogar com nenhuma entidade que esteja na casa mas eu quero saber quem que essa mulher quem que essa mulher que tá falando e tá falando de morte quem é você não importa tá brava cara tá brava por isso que ela tá fazendo muita manifestação como assim não importa eu só quero uma comunicação com você e eu não quero mal nenhum teu eu não tô aqui para fazer nenhuma maldade para você tô tentando te ajudar cara o que que foi aquela hora é a mulher que tá fazendo isso que ela passou aqui já hoje que eu vi de relance é ela visora que tá assombrando a casa total certeza ou é uma entidade que tá disfarçada de a mulher né olha escutou um caminhão mexeu naquela porra daquele galão lá cara você escutou né que mexeu não tem bicho nada aqui não tem bicho nada aqui vamos dizer que é rato o que 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 você fechou a porta aqui dentro por que que você fez isso para sair a sair Como assim para saírem? A gente só veio para tentar ajudar você a mostrar o sobrenatural E você está tentando fazer manifestações aqui Para que a gente realmente saia da casa Mas aí a gente vai deixar de rezar para você Eu tenho certeza que você precisa de oração A gente já rezou, a gente colocou uma vela aqui E chutou a vela Bem onde está o copé dele Só que eu não acendo mais vela aqui Parece que provoca mais, sabia? Provoca bem mais os espíritos Por que você ainda está na casa? Tem mais deles Tem mais deles Ah velho Eu estou todo arrepiado Meu Deus, me arrepiou Tem um monte, cara Tem um monte de espírito aqui, cara Tem mais deles Nossa, olha a hora que ela falou Olha aqui, olha Olha, eu estou todo arrepiado, mano Cara, me passou um arrepiou na costa, cara Pesada, eu acho que não tem muito o que nós fazer aqui Essa casa está muito perturbada É muito espírito, cara Cara, aqui Escutou? Ah, meu Deus do céu O que foi isso? Você viu? Tio fez Ah, cara Desdeio esse tipo de boxe Não, não, não Está passando limite aqui, cara Sério? Vamos embora daqui logo, cara Vamos embora daqui Sério, aqui não tem Duas vezes falando de morte Sério, aqui não tem Sério, aqui não tem